E começou a contagem regressiva para as eleições municipais, mas o clima de incerteza em meio a essa pandemia do novo coronavírus tem levantado discussões sobre a possibilidade de adiar o pleito. O presidente eleito do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, considera remota a possibilidade de adiamento. Para o ministro, caso não for possível manter o calendário para 4 de outubro, a ideia é movimentar a data em semanas e manter as eleições ainda em 2020. Se não houver condições, nós evidentemente teremos que considerar o adiamento pelo prazo mínimo e indispensável para que elas possam realizar-se com segurança. No Senado, propostas para adiar as eleições municipais para 2022 têm ganhado força. Eu também sou favorável à transferência da eleição. Eu sempre defendi unificação de eleições. E o presidente é vereador. Pode ser que seja essa a oportunidade. Para o TSE, unificar as eleições municipais e nacionais no mesmo ano é inviável, a começar pela quantidade de cargos que o eleitor teria de votar, sete ao todo, sem falar no elevado número de registros. Na Câmara dos Deputados, parlamentares têm sido resistentes à prorrogação de mandatos. Mas por lá, outro assunto tem recebido apoio. A maioria é favorável à transferência do fundo eleitoral, cerca de 2 bilhões de reais, para o combate à pandemia. Não é momento de se discutir eleições de outubro. Isso pode ser postergado para o final do ano, porque nós precisamos saber o tamanho da pandemia que nós vamos enfrentar no país. E o fundo eleitoral, se for para ser utilizado na saúde, ele tem todo o meu apoio. Nessa corrida contra o tempo, a primeira etapa já foi concluída. A atual, de pré-campanha, precisa de definições até 20 de julho, quando ocorrem as convenções partidárias. Com os registros definidos, só restaria a propaganda eleitoral. É por isso que a decisão tem de sair no máximo até julho. Muitos afirmam que as eleições serem realizadas num ambiente de pandemia, onde não é possível aglomero, ou mesmo de um temor social, o grau de abstenção seria muito alto. E isso prejudicaria também o resultado das eleições, ou seja, a igualdade entre os candidatos, e propriamente a normalidade do pleito. Em videoconferência, a Escola Judiciária Eleitoral do TRE em Santa Catarina debateu os possíveis cenários para as eleições, mas reforçou que está cumprindo os prazos para evitar o adiamento.